Esta é Raquel Genofre, estuprada, torturada e morta. O corpo foi colocado dentro de uma mala e abandonado na rodoferroviária de Curitiba. O ano era 2008. O crime tinha todos os elementos daqueles que jamais têm uma solução. Onze anos se passaram. O Brasil finalmente começou a abastecer o Banco Nacional de Perfis Genéticos de Criminosos. A lei indica que devem constar condenados por crimes hediondos, inclusive sexuais, e também por aqueles com violência grave. O trabalho está só no início. No estado de São Paulo, pouco mais de 5 mil perfis foram cadastrados, entre mais de 100 mil previstos. Um deles é o de Carlos Eduardo dos Santos, cadastrado em junho deste ano, apontado como o assassino de Raquel. O criminoso identificado agora da Atena já está preso desde 2016. E só foi descoberto porque ele participou de um mutirão para coleta de material genético. E a amostra dele veio parar aqui, no Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo. Assim que o DNA dele foi extraído, o perfil genético foi enviado para Brasília, onde existe um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Lá estava também a amostra retirada do corpo da Raquel. A coincidência aconteceu e foi descoberta imediatamente. Esta perita do Instituto de Criminalística Paulista é a responsável pelo Banco de Dados no Estado, o mais adiantado no Brasil. Foi a equipe dela que identificou que o preso da cadeia de Sorocaba é o assassino da Raquel. Quando dá a coincidência total, a gente pode sim afirmar que aquele é um indivíduo, a gente toma todos os cuidados científicos para isso. E a gente pode sim dizer que aquele sêmen que foi encontrado no corpo da menina é proveniente daquele indivíduo. O resultado positivo foi o começo do trabalho, mas o perfil de Carlos Eduardo se encaixou em tudo o que foi descoberto em 11 anos de investigação. Roupa de São Vicente, Roupa de São Vicente, Roupa de São Vicente, Estreonato de Santos. Carlos Eduardo é definido como um predador sexual. Ele cumpre pena de 22 anos de prisão por estelionatos cometidos em vários estados e também estupros. Ele se deslocava, acreditamos nós, fazendo esse trajeto que a própria Raquel fazia. A lei que torna obrigatória a criação dos bancos de perfis genéticos nos estados para o abastecimento do Cadastro Nacional é de 2012, mas só neste ano ele começou a ser abastecido, depois que o Ministério da Justiça enviou equipamentos e suprimentos para a colheita das amostras. A partir de agora, a identificação de criminosos sexuais ficou muito mais fácil. O acusado de matar Raquel vai agora ser levado a Curitiba para prestar depoimento à polícia do Paraná. A transferência, no entanto, depende de autorização judicial.